Eu não sei se lá ao fundo... Aí ao fundo estão a ouvir bem, né? Quem está vivo diga EU! EU! Espera aí, ali dois que disseram que não estão a ouvir. Quem está vivo diga EU! EU! Eu quero ver uma mão para cima! Para baixo! Como é que é? Para cima! Para onde é que vai agora essa mão? Para cima! E agora vai para onde? Para baixo! Um, dois, três! Para cima! Para baixo! Para cima! Para baixo! Vamos dar aquele versante de cima! Para cima! Para baixo! Para baixo! Na pra baixo! Para baixo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir essa palma aqui. Eu quero ver lá em cima, essa que não virá-la para mim. Mousada, eu quero fazer a referência de levar daqui o melhor funk possível. Quero ver lá em cima! Let's go! Lá em cima, fã. Lá em cima, fã. Lá em cima, fã. Eu vou fazer a minha cabeça de pegar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.